Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me visita o seu tipo Um segundo que amou E aí é ele mais Não adianta a maninha Smoky 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 O 2L faça você Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Essa é a seleção dos vozes Rapaz! Rapaz! Mas tem que me prender Só pra me deixar O 2L se chama Choque 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 Choque